Olá, aqui é a Nara Prado, eu sou especialista em Instagram para negócios e quero te fazer uma pergunta. Você fica perdido sobre quais tipos de conteúdo você deve postar nas suas redes sociais? Então hoje o vídeo é pra você, porque eu vou te explicar tudo que você deve postar. Mas antes de começar, eu já quero te pedir pra se inscrever no canal, ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui e se esse vídeo te ajudar, dá o seu joinha. Olha só, eu vejo vários perfis por aí que estão cheios de frases motivacionais e inspiradoras pra conseguir curtidas e comentários. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que com esse tipo de post você vai conseguir realizar vendas? Não. Mas e aí, Nara, então eu tenho que encher meu perfil de post de vendas pra ele parecer um jornal de classificados? Também não. Pense em que ter esses tipos de publicações, mas elas não devem ser as únicas. Pois cada postagem deve ter uma estratégia por trás. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus clientes de consultoria. Porque cada post tem que ter uma estratégia. Mas então chega de blá 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 e vamos pros tipos de conteúdo. O primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo pra inspirar ou motivar. Aí sim você pode usar frases inspiradoras, utilizar pessoas que chegaram ao topo, pessoas que se referem ao seu tipo de persona, tá? Que realmente tem uma proximidade com o seu nicho de atuação. Você também pode fazer frases motivando as pessoas a parar de procrastinar ou então a deixar a preguiça de lado. Mas tenha cuidado sobre qual tipo de frase você vai utilizar. Porque tem muitas frases por aí que dá vontade até de rir na hora que a gente lê de tão óbvias que são. Então, fica atento. O segundo tipo de post é o post pra engajar. Nesse tipo de post você pode fazer enquetes perguntando às pessoas sobre um determinado assunto, sobre o que elas acham. Você pode também perguntar diretamente pro seu público o que ele gosta, qual tipo de publicação ele curte. Assim você vai ter bastante engajamento nos comentários e também vai saber qual é o estilo dos seus seguidores. Terceiro tipo de conteúdo, entreter. A gente não quer só aquela pessoa quadrada que fica falando, falando de trabalho, trabalho, trabalho. A vida não é só trabalho. Então, você precisa entreter os seus seguidores e o seu público. Então, pra isso você pode disponibilizar GIFs, memes, filmes também pro fim de semana. Lembre-se que sempre esse tipo de conteúdo deve estar bem relacionado com o seu público e o seu nicho de atuação. Quarto tipo de conteúdo. O conteúdo de educar e informar. Pra esse tipo de conteúdo você pode fazer artigos, dicas, livros, checklists, tutoriais. Todos esses tipos de materiais são uma forma de ensinar, educar e informar o seu público. Quinto tipo de conteúdo. Conteúdos pra você criar autoridade. Entre eles estão novidades no seu nicho, palestras que você participa, depoimentos de pessoas que já fizeram serviço ou compraram o seu produto, cursos e eventos. E o sexto e não menos importante é os posts de vendas. Nele você vai poder criar artigos, vídeos, posts sobre o seu serviço. E uma dica legal pra posts de vendas é você criar esse tipo de conteúdo de vídeos, artigos e posts cutucando a dor do cliente e mostrando que você tem a solução. Isso faz toda a diferença. Então hoje você aprendeu seis tipos de conteúdos que você precisa ter nas suas redes sociais. E aí, gostou das dicas? Espero que sim. Caso tenha alguma sugestão para os próximos conteúdos ou alguma dúvida, pode deixar aqui que eu te respondo com o maior prazer. E quero também agora te fazer um convite. Se você quer participar da minha lista VIP no WhatsApp, onde eu envio dicas gratuitas de marketing digital e redes sociais para negócios, clica aqui no link que eu vou deixar, porque as vagas são limitadas e em breve eu vou fechar. Ok? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!